E aí meus anjos, tudo bom com vocês? Espero que sim. Então, no vídeo de hoje eu vou trazer um reagindo a challenge dos emojis, sabe? Que tem lá no TikTok. Mas antes disso, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, vem fazer parte da nossa família. Deixa seu like pro YouTube entender que você gostou do vídeo e recomenda ele pra mais pessoas. Comenta aí embaixo o que você tá achando do vídeo. Compartilhe pra mais pessoas conhecerem o meu canal. E ative o sino de notificação pra quando eu postar vídeo, você ser o primeiro ou a primeira a receber. E me sigam lá nas minhas redes sociais que vai estar passando por aí. Então é isso, vamos pro vídeo. Então gente, eu já tô aqui com o computador aberto e eu vou colocar aqui no cantinho o vídeo, tá? Que eu vou gravar a tela do computador. Eu vou ter que colocar o fone, porque senão vai ficar saindo zoada junto, né? E senão, como é que vocês vão me ouvir? Aí eu vou ter que tirar o fone do celular. Então pode ser que o áudio não fique tão bom, gente. E vocês podem escutar a zoada do ventilador, mas como sempre, vocês sabem que não tem como ficar aqui nesse quarto sem ventilador. Então, vai ter que ser assim mesmo. Ai, gente. E eu tô maquiada desse jeito que eu fiz um challenge lá pro canal, ou pro canal, pro Instagram. Então vai lá me seguir. Fiz esse penteadinho aqui que eu tô desmontando, mas é isso. Então, é isso, minha gente. Bora pro vídeo, né? Então, gente. Tava ruim de gravar a tela, mas eu acho que eu consegui agora. Vamos ver, né? Eu vou deixar esse só até aqui pra passar o vídeo. Fala, fala. 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 Eu fiz, gente, um challenge desse. Tá no meu TikTok que vai passar por aí e no meu Instagram também. Fala, fala. 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 Fala, fala. 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 Eita, caramba. Gente, amei. Amei essa maquina ali. Eu fiz uma mais ou menos parecida também lá no meu Instagram. Vai estar tudo lá no meu Instagram. Ficou... Assim, não é igual. É parecida, tá, gente? Eu amei essa. Assim, os olhos, tá, gente? As nuvensinhas, não Ficou bonita também Do nada Propaganda aqui, do nada Coisa de meia, borboleta, girassol Girassol é a minha flor favorita Minha flor favorita Eu amo girassol e o significado do girassol Também é perfeito Nossa, mano, que massa Essa daí é a mais simples Girassol Caramba, serpente Aquela carinha de gelo Aquele emoji de gelo Coração e uma flor Será que eu vou conseguir, gente? Assim Chocada, passada Eu tô passada, chocada Meu Deus Jesus E agora? Tô vindo pela primeira vez Mano, ficou top Ai, tô chocada Tô chocada Passada Ai, não Oh, sei lá Ai, que fofo Esse é o último Vamos ver, gente Vamos ver se eu acho o outro Vídeo de maquiagem Pra ela Pra ela Sem ser Mais Challenge Que whee Que fofo Pronto, gente É isso Oi O vídeo é do canal É do canal TikTok Session Tá? Então É desse canal Se vocês quiserem assistir Vai lá Vou deixar o vídeo Aqui na descrição Tá? O link desse vídeo Aqui na descrição Espero que vocês tenham gostado E me diz aí Se vocês querem Que eu traga mais vídeo Reagindo coisas Tá bom? É isso Beijo Tchau